Olá querido e sejam bem-vindos a mais uma receita do canal cozinhando na Europa e hoje só nossa receitinha para o lanche não é o que que nós vamos fazer amiga um patê de atum nossa você pode botar numa torradinha fazer um sanduichinho levar para um piquenique de qualquer forma fica uma delícia é mesmo né só muito gostoso fácil de fazer mistura os ingredientes todos e o teu patezinho tá pronto bora para receita só vamos embora bom eu tenho aqui 250 gramas de atum em óleo porque o atum em óleo ele é um pouco mais saboroso mas se você quiser fazer com atum ao natural também fica muito bom duas colheres de sopa de milho verde tenho 10 azeitonas pretas que eu cortei em pedacinhos se você não gostar de algum ingrediente você pode cortar também não tem problema uma cenoura pequena raladinha uma colher de chá de mostarda uma colher de sopa de ketchup e uma xícara de maionese agora a gente mistura todos esses ingredientes como eu falei para vocês ó mistura tudo e pronto não precisa se preocupar que lá na descrição do vídeo tem tudo com as suas quantidades tudo direitinho vamos dar uma temperadinha nesse patê que eu tenho um pouquinho de sal e pimentinha do reino vamos colocar colocar também uma salsinha quem não gostar não precisa colocar e também eu gosto de colocar um fiozinho de azeite e tá pronto o nosso patê maravilha vamos provar sol sol tim tim olha aqui ó o pequenininho que a gente falou que fica bonitinho que fica bonitinho para uma festinha de aniversário né para o lanchinho das crianças assim para fazer uma brincadeira um piquenique isso aí um piquenique vamos provar gente que delícia ó o milho docinho do milho não dá um contraste maravilhoso muito bom gente a cenourinha vai pegando aqui adocicadinho né com sal nossa maravilha é muito gostoso e hoje eu me arrisquei em fazer esse patê aqui porque sabe de quem essa receita da sol e ela que é especialista no patê de atum toda vez que a gente sai vai para um piquenique ou para um passeio não pode faltar o sanduíche de atum da sol se você gostou dessa receita dá um like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações vai lá nos comentários diz o que você achou e tenho certeza que você vai adorar um beijo e até a próxima receita bye